Aquela senhora búlgara que estava empurrando a geladeira cedo E a vizinha chegou e disse o que houve? Falou, a geladeira não está funcionando E por que a senhora está empurrando? Porque meu marido empurrou o carro e pegou Vai ver que a geladeira funciona Meu irmão Geladeira não pega no tranco Se você tiver gelado não vai pegar no tranco Então deixa o fogo do Espírito Santo aquecer o seu coração para valer Para que o Senhor te levante e você pegue para valer